Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas! Salve o som meu amigo, eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste o balanço geral, a partir de agora combinado não sai caro Jequitinho, Mucuri, Vale do Asso, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio nós que batizamos como Vale do Lítio, né? E uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui juntos, misturados e abençoados chega na hora do almoço, vai embora só na hora do cafezinho da tarde Olha! Balanço geral com Nicomédias Felício É isso mesmo, Assu, notícia atualizada, informação e entretenimento na pegada do BG com a assinatura da Pioneira TV Leste eu faço parte desse Timarço e você também, né? Põe o Edinho pra falar Este é Nicomédias Felício Este é Nicomédias Felício Sou eu, graças a Deus não me abandone, vem comigo quinta-feira, dia de lembrança 24 de outubro de 2024 e uma lembrança boa que tenho hoje o dia que eu completei aniversário que foi sábado e eu não ganhei nenhum presente senão, é senão, senão duas exceções meu amigo Braguinha que me deu uma camiseta linda e o meu amigo Nego que me deu um cavaquinho, lá mania cortado ao meio assim com a planta cavaquinho cava planta seria é a lembrança boa uma lembrança boa, lá mania de hoje que não seja jogo do Cruzeiro de ontem jogo do Corinthians de hoje é, Gabigol você tem uma lembrança boa pode ser de ontem, Gabigol quando o Cruzeiro venceu o jogo quando o Cruzeiro venceu a última vez o país aí, ó não, mas vamos lembrar de coisa boa hoje você pode mandar sua mensagem no WhatsApp aqui ddd33997111443 de uma lembrança boa você pode até recordar uma vez ah, Nicolás, uma vez assistiu o Balan Geral falou sobre isso achei legal ah, você pode mandar uma fotinha ah, recordação a última vez que eu comi um pedaço de picanha também é uma boa, não é, Lamonier? tem outra recordação a última vez que eu tomei um sorvete sei lá o bom é você interagir porque hoje é dia de lembrança você tem que lembrar de alguma coisa hoje se você não lembrar você tá com a memória curta ou você é ingrato temos imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna mostrando o bairro Lagoa Santa em Governador Valadares é, menino, como que cresceu, hein, Lamonier? e virou um bairro já completo pouquíssimos lotes ali, viu? disponíveis eles são espertos, né eles deixam aqui os lotes de esquina aqueles bitelão é pra vender depois, Gabigol? é, eles deixam os bitelão caro ah, caro, rapaz que caro vai lá, parcela o lote e compra, rapaz só porque é no Lagoa Santa eu vou lá e compro o lote lá a qualquer hora fala qual lote você quer que eu vou fala qual lote você quer localiza o vendedor o proprietário vou pagar a comissão não o proprietário me fala que eu vou eu vou cantar o Pix lá aqui você deixa alô Lagoa Santa tamo junto ei, menino dava 3, 4, 5, 6, 7, 8 até 10 voltas naquela lagoa ali, ó agora eu parei agora eu tô correndo só lá na BR tem também imagens da câmera da TV Leste que fica na sede da emissora aqui na Vila Rica mostrando os bairros ah, a gente pode escolher de frente tá um pedaço do Autunópolis mas mais de cara o Santo Antônio tem também Mãe de Deus lá atrás aqui um cantinho da imagem pega um pedaço do Palmeiras é, lá atrás daquela montanha tem o Planalto mais à direita tem um pedaço do centro essa imagem é completa é completa temperatura eu estranhei quando saí ali hoje tô achando mais abafado temperatura pode chegar a 34 graus umidade relativa do ar varia entre 43 e 93% baixou de novo, né? já tô sentindo um abafamento na garganta assim é tipo de umidade ruim é, 43 e 92% foi isso que eu falei né, Bebiano 93? é 43 e 92% o Bebiano tirou 1% o Bebiano me corrija você reparou? hã? varia entre 43 e 92 ele tava me corrigindo oxe vem comigo porque tem informação no ar a gente vai interagindo assim porque eu já tô sabendo que o balaio tá cheio viu? não é brinquedo não ó ó ó Obrigado.